Uou, uou, uou O negro tem que ser real Real, real O negro tem que ser real Real, real Então por que alisa teu cabelo? Negro, negra Então por que alisa teu cabelo? Negro, negra O negro tem que ser real Real, real O negro tem que ter cabelo duro E tem que saber da sua origem E tem que lutar pela liberdade O negro tem que ser real Real, real O negro tem que ser real Real, real Então por que alisa teu cabelo? Negro, negra Então por que alisa teu cabelo? Negro, negra O negro tem que ser real Real, real O negro precisa se unir Revitalizando palmares O negro precisa lutar Lutar Retomando Subir A não ser A não ser que Você queira sumir no ar Ou desvoltar Como aquele cara Jackson A não ser A não ser que Você queira sumir no ar Ou desvoltar Como aquele cara Jackson O negro tem que ser real Real, real O negro tem que ser real Real, real Então por que alisa teu cabelo? Negro, negra Então por que alisa teu cabelo? Negro, negra O negro tem que ser real Real, real O negro precisa se unir, revitalizando o palmar O negro precisa lutar, lutar, retomando o zumbi A não ser, a não ser que você queira sumir Ou desvaltar como aquele cara Jackson A não ser, a não ser que você queira sumir Ou desvaltar como aquele cara Jackson A não ser, a não ser que você queira sumir Ou desvaltar como aquele cara Jackson Um, 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 um...